A Mãe 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 A munir, pavadinha, geto a luz A cadeia, pavadinha, geto a luz A munir pavadinha, geto a luz A cadeia, pavadinha, geto a luz Se inscreva no canal. 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 E... 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 Me trouxe a neve, me trouxe a neve O bom bom, rapide Moya da bia morni Moya da bia morni Oiga, que nipo moya Oiga, que nipo moya Oiga, que nipo moya Oiga, bisepim, bisepim Migo, miu, a duca de viz Oiga, bisepim, bisepim Migo, miu, a duca de viz Ihi, calesi monda Ez velik udan ozano Ihi, calesi monda Ez velik udan ozano Jemoi, jemoi tango Jemoi, jemoi tango Jemoi, jemoi tango Todo mundo, anima a voz Tome de viver, tome de viver mamãe 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 Música... Todo mundo, batta as mãos, batta as mãos Animais à gauche, animais à quadre Animais, animais, animais à gauche Animais à quadre, animais, animais, animais à quadre Animais à quadre físis, 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 físis Tous les monde, baissez, baissez, on y va aika lyons Aqui, aqui, aqui Autoylen 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 Todo mundo, todo mundo, Anil e a col, Anil e a coxa, Anil e a coxa, Anil e a coxa, Anil e, ani e, Anil e, Anil e. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri